Música Respeitável público, o espetáculo vai começar Música Foi dia de circo no solar do outono em São Luís Uma programação inteira de atividades em alusão à semana do idoso E teve de tudo um pouco, palhaços, música, apresentações especiais E eles que são atendidos aqui aprovaram o evento Eu acho bacana, alegria pra gente, né? Gostei muito Gostou dos palhaços? Nós vivemos aqui numa casa de solidão Então quando vê uma festa dessa é divertido A casa de acolhimento institucional mantido pelo governo do estado Atende a 37 pessoas E as atividades aqui são realizadas sempre com uma preocupação Voltada também para a saúde da mente Aqui os nossos idosos são assistidos por uma equipe multidisciplinar Temos fono, temos teó, temos fisioterapeuta, temos psicólogo Esses profissionais eles trabalham em oficinas diárias com esses idosos Preservando esse cognitivo, essa memória dia a dia Vai, 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 vai Vai, 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 vai